Item 7, processo 48.544-68, 2016-34. Ingrimento administrativo interposto pela SEB Distribuição S.A., com vistas à anuência prévia para constituição de garantias para fins de repactuação de dívida com cotas da conta de desenvolvimento energético. Diretor relator, doutor José José Rosa. Senhoras e senhores diretores, esse é um pedido da SEB, que é semelhante ao da SEB, com a diferença apenas, e que ela não pediu para as cotas vincendas. Então, eu não sei se os senhores concordam, eu vou ler os valores, e eu acho que seria melhor, até porque senão eu vou repetir, porque os argumentos são os mesmos. Então, trata-se de pleito com vistas à anuência prévia na ANEL, uma vez que a SEB pretende oferecer seu recebível em garantia de repactuação de dívidas com cotas CDA no valor de R$ 125.240.000. Então, isso é relativo ao ano passado. Nós temos aqui, eu estou no item 21, as condições de operação, então o valor de garantia, então é uma seção fiduciária de recebíveis, eu estou nessa tabelazinha que está tendo, que tem aqui, o direito emergente de concessão e o valor equivalente a apuração. Então, R$ 125.240.000, os encargos da SELIC, um prazo de carência de três meses de outubro a dezembro, e um prazo de amortização de janeiro a dezembro de 2017. É a diferença, vocês viram que no caso anterior é de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017, lá são 11 meses, aqui são 12. Então, o pagamento principal lá no 22 já começa em janeiro e termina em 2017, aplica-se até a SELIC. Então, a motivação do pedido da doença decorre da intenção da SELIC de negociar o parceramento passivo setorial, com viser regularização de suas obrigações setoriais e a consequente habilitação no processo de revisão tarifária periódica. Segundo o alegado, o implemento em questão resultou a atraso da assinatura do quarto termo aditivo, cuja data estava prevista para 8 de julho de 2017, mas só se concretizou em 9 de dezembro de 2017. A empresa pondera que o período de 5 meses que ficou sem cobertura contratual ficou impossibilitado de obter recurso do mercado financeiro para atender obrigações setoriais, incluindo o pagamento e fornecimento de materiais e serviços associados à prestação. E adicionalmente, a SELIC informou que a partir de abril de 2016 vem recolhendo todos os montantes e cumprindo com as demais obrigações. Ou seja, ela ficou esse período só, sem pagar, depois ela começou a pagar regularmente a partir do momento que ela assinou o contrato de concessão. Então, é só para esse período que ela pretende que seja parcelado esse montante de R$ 125 milhões. E eu estou trazendo com a concordância da mesma forma que fizemos no caso da SELIC. Então, pelo exposto e considerando que quando o processo em tela, voto por definir o requerimento administrativo interposto pela SELIC distribuidora com vista à anuência para constituição de garantia para fim de repactuação da dívida de R$ 125 milhões e R$ 240 mil, com cotas da CDE e por consequência autorizar a Eletrobras a celebrar o respectivo contrato de parcelamento de dívida. E daí eu voto. Eu também acrescentei o valor aqui. Só acrescentei o valor. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por definir o requerimento administrativo interposto pela SELIC distribuição S.A. SELIC D com vistas à anuência para constituição de garantia a fim de repactuação da dívida no valor de R$ 125 milhões e R$ 240 mil com as cotas da CDE e por consequência autorizar as centrais elétricas brasileiras Eletrobras a celebrar o respectivo contrato de parcelamento de dívida. Solicito que o secretário chame o próximo item da pauta. O item 8, processo art. 8.575-2016-51. Resultado da audiência pública nº 25 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa nº 560 de 2013, que estabelece os procedimentos gerais para requerimento da DUP de áreas necessárias à implantação de instalações de geração e transporte de energia por concessionárias, permissionárias e autorizadas. O diretor relator, doutor José Jirosa, informe que há pedido de sustentação oral. Bom, senhores, esse processo, esse assunto está no âmbito do planejamento estratégico, no ciclo 2014-2017. As áreas de regulação, a SRT, a SRD, a SCG, a SCT e também com a participação da EGI, apresentaram por meio de nota técnica conjunta de nº 12, no dia 13 de 4 de 2016, análise acerca do aprimoramento da resolução nº 560. E essa resolução trata dos procedimentos gerados para requerimento de declaração de dade pública, a DUP, e áreas necessárias à implantação de instalações de geração e transporte de energia elétrica por concessionária, permissionária e autorizada e da outras providências. Sim, nessa nota técnica, também apresentou análise de impacto regulatório relativo ao regulamento proposto nos termos da resolução nº 540. E na 14ª reunião pública ordinária, ocorrida em 26 de 4 de 16, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência por um intercâmbio documental no período de 28 de 4 a 21 de 6 de 2016, com vista a colher o subsídio e aprovamento da resolução nº 560. No dia 28 de 9, foi realizada a reunião TEC com os diretores e os superintendentes e os assessores da SRT, SRG, SRD, SCG, SCT e SGI. E a SRT fez a apresentação para a consolidação das contribuições da audiência pública nº 25. Em 4 de 10 de 16, foi emitida a nota TEC 43, conjunto dessas áreas, que consolida as contribuições apresentadas na audiência pública e apresenta a proposta final de aprimoramento da resolução normativa 560. É o relatório. Procurador, ele... Não, tem uma sustentação. A sustentação oral será feita pelo Dr. Thiago Abreu, representante da Associação Brasileira de Energia Limpa, da Brageu. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor procurador, senhor secretário-geral. A Brageu cumprimenta essa agência pela abertura da audiência pública. Aqui apenas o histórico, para informar que houve a contribuição da associação e que em 18 de 18 houve a reunião da associação com as áreas técnicas, SCG e SRT, para expor as contribuições, ou no caso, uma contribuição específica que nós vamos passar agora. Qual que é a motivação dessa contribuição? O poder concedente sempre solicitou que os agentes com autógrafo de geração não devessem medir esforços para aquisição amigável das áreas de terra necessárias à implantação e operação de empreendimento, por meio de instrumentos particulares de compra e venda amigável. No caso concreto, embora o agente tenha seguido essa recomendação, ocorreram pendências alheias à gestão do agente otorgado, chegando, inclusive, a ultrapassar o prazo de 5 anos de vigência da dupla. Demos alguns exemplos. Embora houvesse a posse mansa e pacífica da área, a dificuldade de obter documentos pessoais, certidão de ITR, certidão de ônus reais, certidão negativa de débito, no caso também, outros exemplos, polio, heranças, muitos herdeiros nem moravam mais no país. Então, o que aconteceu? Houve a dificuldade de transferir essas áreas para a empresa que adquiriu amigavelmente. Não restando outra alternativa do que a via judicial. Porém, em muitos casos, a via judicial, a DUP já estava vencida no prazo de 5 anos, que determina o decreto-lei 3.365 de 41. Então, nós solicitamos que a possibilidade de solicitar uma nova DUP, porém o empreendimento já estava em operação e implantado. Nossa contribuição foi em linha de que os empreendimentos de geração otorgados que estejam em operação comercial com DUP ou DUP complementar, emitida há mais de 6 anos, que é os 5 anos mais 1 de carência, poderão solicitar a nova declaração, ficando dispensados de apresentar os dados que tratam o artigo 3º e o anexo 1 desta resolução, desde que não sejam alteradas as condições e objetos da declaração anteriormente emitida. Embora não acatada pelas áreas técnicas, Houve um comentário aqui nas justificativas da agência, que no caso de solicitação de DUP, de áreas já declaradas há mais de 5 anos, não será necessário reencaminhar o anexo 1, relativo a essas áreas, desde que já tenha sido aceito pela agência e que no requerimento esteja expresso que se trata da mesma área. Devido justamente à relevância desse esclarecimento na nota técnica 43, de forma que, para evitar dúvidas futuras de agentes, pede-se que tal esclarecimento conste na redação final da resolução normativa. E sugerimos, portanto, que, um parágrafo único, desculpa, um artigo 6º, que, para os empreendimentos de geração já autogados, para os quais não foram emitidas as DUP, aplique-se os requisitos no artigo 3º. E o parágrafo único, que, no caso da solicitação de DUP de áreas já declaradas há mais de 5 anos, não seja necessário encaminhar o anexo 1, relativo a essas áreas, ou, quando for o caso, os dados que tratam os exercícios 1 e 2 do artigo 3º, desde que no requerimento esteja expresso que se trata da mesma área. Não sendo possível que essa transcrição seja constante, pelo menos no voto. Esse é o pleito da Brageo. Muito obrigado. Vai ter uma apresentação técnica, que vai ser feita pelo Paulo Luciano. Bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação do resultado da audiência pública 025 de 2016, a respeito do aprimoramento da Resolução 560-2003, que trata de DUP. Bom, a motivação que deu início ao processo de aprimoramento da Resolução foi a demora no manuseio das informações recolhidas necessárias para a declaração de utilidade pública, dificuldades no envio de informações no formato solicitado pelos agentes, e algumas informações que constavam como obrigação formal dos agentes enviá-las, sem ser necessariamente requisito para a emissão da DUP. Com base nisso, algumas premissas foram adotadas. Ou seja, a gente trabalhou, a equipe trabalhou para deixar os requisitos para a obtenção de DUP mais claros, com isso evitar a necessidade de complementações pelos agentes, e, portanto, dar maior agilidade à instituição processual da DUP. A etapa do procedimento de aprimoramento, ela começou no planejamento estratégico 2014-2017 pela agência, tornou-se uma iniciativa estratégica para a SRT em junho de 2015. Ele foi apresentado pela reunião técnica em 21 de janeiro de 2016, com abertura da audiência pública em abril de 2016. E o fechamento agora, em outubro de 2016, com vigência da resolução a partir de janeiro de 2017. Aqui a gente tem o resultado da análise das contribuições. Foram 25 empresas e associações. Associações Abrat, Abeólica, Abragel, Abraget, Abra-PCH, Abra-G e Apini. Foram 109 contribuições, que a gente consolidou, tendo 6 aceitas, 17 parcialmente aceitas e 86 não aceitas. Dentre as contribuições não aceitas, a gente destaca alguns itens com relação à inserção de prazo para análise da ANEL. Possibilidade de dupe no alto de autógrafo para os empreendimentos de transmissão, como os empreendimentos de geração. E aumento do prazo para envio do quadro resumo. Bom, dos aprimoramentos consolidados pela equipe, a gente tem alguns itens. Dentre eles, diretrizes para emissão de dupes que envolvam áreas públicas. Atualmente, a resolução 560, ela prevê que o agente que tem interesse em uma declaração de dificuldade pública, ele realize o levantamento de todas as áreas públicas e a liberação junto entre os órgãos públicos. Atualmente, na nova resolução, vai haver uma inversão de fase e a dupe vai poder ser concedida, mesmo sem esse levantamento. Não há necessidade de identificação antes da emissão da dupe. Emissão da dupe, concomitamente com o ato de autógrafo para o empreendimento de geração. Hoje não é feito assim, na resolução 560, e agora vão ser dois atos separados. Ou seja, vai ter um ato de dupe e um ato de autógrafo, pelo poder concedente, mas podem ser solicitados e concedidos ao mesmo tempo. Alteração dos requisitos de informação para emissão de dupes de linhas de transporte de energia e subestação. Esse ponto foi bastante trabalhado. A gente vai se ater basicamente à área e objeto da dupe. Os requisitos foram melhorados no seguinte sentido. A gente definiu um padrão, por exemplo, de plantas, de uma escala fixa, e agora a escala vai ser adequada. A gente vai se ater basicamente ao traçado da linha e outras melhorias que foram implementadas. Consolidação dos dados a serem enviados em um único documento. Esse era um pleito muito grande dos agentes, que tinha resolução e tinha algumas informações e orientações na página da ANEL. Então, no trabalho, a gente consolidou todos esses documentos em uma única resolução, com a criação de anexos específicos, em formatos específicos, para envio da documentação, que vai dar maior agilidade ao processo. E menos dúvidas aos agentes. Um ponto que era de reclamação constante, era com relação ao quadro resumo, que era um requisito para a emissão da dupe. E, ao longo do tempo, a gente fez um aprimoramento no seguinte sentido. Principalmente para a dupe, envolvendo linhas de transporte de energia. Porque a dificuldade de levantar todos os proprietários, não antes da emissão da dupe. Então, esse processo, esse quadro resumo foi deslocado, o requisito dele. Ele vai ser apresentado depois da entrada em operação, 60 dias após a entrada em operação, do empreendimento, e vai ser publicado na página da ANEL. Uma proposta de melhoria que foi colocada em audiência pública, era com relação ao artigo 9, que são as obrigações para a emissão da dupe, mas não é um requisito específico para a obrigação de dupe. Ou seja, a negociação dos agentes, a comunicação, as audiências públicas. Esse item, a gente deu uma nova redação, e ele vai ser uma obrigação, que as informações referentes a esse artigo 9, que será outro artigo na nova resolução, ele será objeto de passível de fiscalização para a ANEL, e deverá fazer parte do processo de liberação das áreas para a implementação do empreendimento. E por fim, um item que não é específico da resolução, e não trata na resolução, mas é uma melhoria no processo como um todo, que é o upload e validação dos dados geográficos no CIGEL. Bom, a plataforma já está desenvolvida pela área de informática da ANEL, e depende somente da validação das áreas técnicas para entrar em operação o sistema. Ou seja, o carregamento de todas as informações geográficas das linhas, das subestações, das áreas das usinas, serão carregadas no sistema e validadas pelo sistema. A exemplo da Receita Federal. Bom, era isso que eu tenho a pretoria de apresentar. Agradecer todas as áreas técnicas da ANEL com a participação desse trabalho, que foi bem intenso. Muito obrigado. Muito obrigado, Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. E com relação ao ponto levantado na sustentação oral, a Procuradoria entende ser juridicamente possível a emissão de dupe de empreendimento já em operação, desde que o empreendedor demonstre ser necessário e imprescindível a emissão do ato, até porque a emissão da dupe é uma medida excepcional. Então, portanto, a Procuradoria considera inadequado regular essa questão de modo abstrato na norma, uma vez que os pleitos nesse sentido podem ser acatados em casos concretos. Bom, senhores, esse processo de aperfeiçoamento dessa resolução foi um processo bastante interativo. Seis áreas da agência se envolveram, mais a assessoria, tanto da minha assessoria como a assessoria de outros diretores. Então, com vista, realmente, a gente dá uma celeridade e aquela foto que o Paulo Luciano colocou bem no início, que o cara afogado atrás dos processos, era bem o que acontecia mesmo. A gente observou ao longo desse trabalho que muito do que a gente pedia talvez não precisasse naquele primeiro momento. Sim, deixasse o momento posterior, que era o caso do resumo. Isso vai ficar para o segundo ponto, e isso dava um trabalho muito grande no início, e a gente não utilizava de forma talvez eficiente aquilo ali. É mais um de cunho social. Eu acho que ele é um quadro importante, mas não no momento da outorga. Então, antes mesmo de falar sobre a fundamentação, gostaria de parabenizar as áreas e coordená-las pelo Paulo Luciano, pelo trabalho que tiveram e pelo resultado que foi obtido. Eu acho que simplificou bastante, e isso vai, a partir de agora, eu acho que os agentes vão notar que realmente foi uma medida acertada pela agência. Então, em essência, as áreas responsáveis pela instrução propõem a emissão dessa resolução, que adotou a premissa de otimização do processo de análise, em melhoria da enunciada o requisito de forma, envio de dados, reduzindo dessa forma a necessidade de complementação de informação, buscando assim maior celeridade na instrução processual. E foi tratado nessa audiência pública o que? A despesa de identificação prévia de áreas públicas, cabendo ou favorecida a dupla postular os instrumentos que permitam o pretendido uso, possibilidade de alteração no momento da requisição da dupla para os empreendimentos de geração de energia elétrica, a fim que pudesse ocorrer durante a instrução da outorga, alteração dos requisitos para a dupla transporte de energia, substituição de exigência de escala indicada no valor definido no termo de escala adequada para permitir a visualização de todos os elementos do desenho, a supressão do seguido ídolo, a representação dos limites de imóveis atingidos, do termo de responsabilidade associada à Lei nº 11.934 da licença ambiental, da planta abaixo da linha de transporte de energia, e a inclusão da exigência do envio traçado de linhas de transporte de energia, tendo em vista que não será mais necessário o envio da planta abaixo. Além disso, a modificação na forma de apresentação de dados, conselhidade em um único documento, deslocamento no momento da apresentação do quadro resumo para a negociação com os proprietários, que é o que eu falei, ficou para o final, substituição da aprovação da inscrição de irregularidade do responsável técnico perante o CREA com a apresentação do número da ART e seu responsável, então, na verdade, a empresa vai precisar só colocar o número da ART e quem é o responsável. Deslocamento de informações constantes no artigo 9º da resolução 560 para a resolução e o upload, que é o carregamento da validação dos dados geográficos no sistema do CIGEL. Isso facilita bastante, tanto para nós como para o interessado, porque, na verdade, na hora que ele fizer o upload, se ele tiver alguma inconsistência, já vai ser apontada e ele faz a correção sem necessidade de ficar trocando maiores documentos, ofícios e e-mails. E foram, então, 109 contribuições e agrupadas em 92 para fim de análise. Aqui eu tenho a tabela 1 que tem todas as análises de contribuições, que estão mais detalhadas dentro da nota técnica, e eu passo dessa forma direto ao dispositivo. Então, diante do exposto do que cansa do processo, em tela voto pela emissão de resolução normativa, na forma da minuta anexa, que estabelece os procedimentos gerais para requerimento de dupe de áreas de terra necessárias à implantação e instalação de geração e de transporte de energia elétrica por concessionário permissionário e autorizado. E, além disso, determinar a SIG e a SCT que instruam o processo administrativo com vista à inclusão nas respectivas portarias de delegação de competência para os titulares dessa superintendência, permitindo alterar os formatos dos dados presentes nos anexos da nova norma. E eu comungo com a mesma colocação do procurador-geral quanto não haver necessidade de fazer aquela inclusão dentro da norma por se tratar de assuntos específicos que podem ser tratados de forma separada. É o voto. Uma discussão? Seria só, aderindo às palavras do diretor Jurosa, destacar a oportunidade do regulamento. A gente vive um momento em que a gente busca simplificar processos aqui na agência. Então, a sociedade deseja uma agência reguladora presente e que garanta a prestação do serviço público de energia elétrica com qualidade. E os agentes, aqueles que interagem no dia a dia com a ANEL, demandam celeridade na análise de seus pleitos. E o regulamento que agora se aprova, confere essa celeridade, tão almejada celeridade, ao análise dos pleitos de DUP. E o nosso foco, o foco desse colegiado e da equipe da ANEL, está focado em resultado. E o foco em resultado, a gestão por resultado, foi o balizador do nosso planejamento estratégico, como bem lembrou aqui o Paulo Luciano, lá em 2014. Então, nós estamos agora colhendo os frutos daquela iniciativa que iniciamos em dezembro de 2014, com atuação em 15 e 16. E aqui, senhores diretores, eu entendo que a administração, o órgão regulador, deve se ocupar mais com o fazer do que com o controlar. Eu encorajo e parabenizo atitudes como essa, atitude proativa dos servidores, com foco no fazer. E queremos, sim, respeitando, claro, os padrões éticos de conduta que esperar dos servidores públicos de alta capacidade, como aqueles que aqui atuam na ANEL, que o foco, de novo, de nossa atuação, seja para resultado, muito mais do que controle. Então, resultado, efetividade, e, sobretudo, senhores, simplicidade. É isso que buscamos, e o regulamento que agora se aprova traduz um pouco desse trabalho, desse empenho que a gente tem tanto pregado aqui desde 2014. E lembra que aquele nosso lema de atuação que lançamos em dezembro de 2014, que era simplificar procedimentos para os agentes, simplificar rotinas para os servidores. Então, era isso, simplificar procedimentos para os agentes, simplificar rotinas para os servidores. Ele ainda está bem presente na nossa atuação. Então, para a gente, assim, atuar, contamos com a inteligência do nosso corpo técnico, que foi capaz de elaborar uma norma que atende o foco a que se destina, mas com a simplificação desejada. Nós contamos com o apoio da nossa área de tecnologia e de informação, que tem muito nos ajudado para simplificar aqui o processo, e as atuações da SCG é prova disso. E também contamos com a cooperação dos nossos servidores e das lideranças aqui da nossa equipe de superintendentes, que é fundamental. Então, só assim, com essa integração, é que nós vamos ser exitosos ao alcançar esse resultado. Então, diante disso, eu parabenizo todos os servidores envolvidos nesse trabalho, e esse trabalho que foi coordenado pela SRT, pela liderança do superintendente Sandoval. Vocês estão de parabéns e fico muito satisfeito em aprovar um regulamento desse, que era tão almejado pelos agentes, essa simplificação. Eu também quero fazer um destaque a essa deliberação que nós estamos fazendo hoje. Guardando as proporções, as devidas proporções, eu comparo esse aperfeiçoamento da DUP com o que nós fizemos com o PCH. O PCH, tanto quanto a DUP, era um problema da agência, até porque era uma reclamação constante dos diversos agentes, no sentido de que o nosso processo era um processo muito burocrático. a quantidade de informações que nós solicitávamos, evidentemente, era de uma grandiosidade muito grande e até uma certa dificuldade dos agentes conseguirem toda aquela documentação para que pudesse, num prazo razoável, a agência emitir não só a aprovação dos projetos de PCH, mas também, no caso da DUP. Eu, particularmente, quando tive a oportunidade de atuar como superintendente de transmissão da CHESS, a DUP, para quem vai implantar o empreendimento, é um documento importantíssimo. É a partir da DUP que você inicia todas as tratativas com os proprietários. Evidentemente, quando você tem tanto uma linha, uma substração, uma usina, evidentemente, dependendo da região que você atravessa, existe um percentual que eu arriscaria dizer 90%, 80% ou 90%, que você consegue, naturalmente, uma negociação amigável sem precisar de nenhum instrumento que viesse a dar uma condição mais legítima ao processo de implantação do empreendimento. Mas, vai resta em torno de 10% a 20% de proprietários que, consequentemente, apresentam uma certa resistência e o fato de ter uma DUP, de certa forma, não que isso fosse utilizado como uma força, mas fosse utilizado como uma forma de dar o entendimento não só para facilitar a negociação, mas também do ponto de vista jurídico. Isso desejaria que o juiz, o somente do juiz do Estado, do município, tivesse uma maior sensibilidade para a implantação daquele empreendimento. E, evidentemente, quando se tem a DUP, as condições de negociação não quer dizer que o agente pudesse, de certa forma, tirar proveito disso, mas sim, existia uma certa facilidade e melhoria até a forma de diálogo. E, na oportunidade, a gente verificava a corrida de obstáculo que era conseguir esse documento aqui na agência. Era muito comum. Se vocês analisarem situações passadas, encontra-se até citações do TCU questionando o prazo que a ANEL estava levando para a emissão de algumas DUPs. e nós verificávamos que, evidentemente, do nosso processo burocrático, ele não estava sendo atendido porque tinha uma série de exigências documentais que os agentes não estavam conseguindo atender. Alguns agentes que conheciam mais a dinâmica aqui internamente conseguiam num prazo menor, outros com maior dificuldade evidentemente conseguiam num prazo maior. E, evidentemente, que como todo regulamento que se faz, há necessidade de uma vez implantado acompanhar para verificar se ele está conseguindo atingir os objetivos que foram inicialmente preconizados. E aí tem o caso da PCH, tem todo o nosso processo de simplificação e eu acho que essa é uma preocupação permanente. Todos os regulamentos que estão sendo editados pela agência, a partir de um determinado momento, ele começa a ser monitorado para se avaliar se aqueles resultados que inicialmente foram previstos, eles estão sendo atendidos. E esse é o caso. Então, no caso específico, nós verificamos nessa avaliação e aí eu também quero destacar a integração entre as áreas, que uma série de documentos que estavam sendo solicitados, que documentos esses que existiam esforço adicional do agente, do ponto de vista de avaliação, ele não estava tendo avaliação necessária, consequentemente ele era desnecessário. Então, percebam, era um custo. A DUP, entre outras, de certa forma, foram responsáveis por uma série de atrasos de empreendimentos, porque o agente não conseguia avançar porque não tinha DUP. Então, essa reflexão foi feita, permitiu que a partir de agora a gente fizesse uma avaliação e nessa avaliação está sendo exigido tão somente aquilo que é necessário ser exigido. Aquilo que não precisa ser exigido não será exigido. E o mais importante é que é um sistema inteligente, onde a partir de um determinado momento todas aquelas informações necessárias, o agente faz um processo de distração, o formulário é inteligente, caso haja qualquer falha na informação, ele mesmo corrige ou pelo menos sinaliza que existe um engano, portanto, isso vem de certa forma a facilitar. Eu gostaria também de reiterar o que já foi feito aqui pelos demais diretores, não só a sensibilidade, a reflexão que foi feita pelas áreas envolvidas e dizer que eu comparo, guardando as proporções, doutor Léo, essa decisão que nós estamos tomando agora, aquela decisão que nós tomamos no passado no processo de simplificação para o PCH, portanto, se tem alguma coisa que nós estamos fazendo para simplificar e para agilizar o processo de implantação de empreendimentos, seja geração, transmissão e substituição, essa agora, doutor Jirosa, esse é o seu voto do qual eu parabenizo pela liderança desse processo. Eu acho importante deixar o registro do esforço feito pelas equipes, é um trabalho que parece relativamente simples, mas é algo que guarda uma complexidade. O uso da DUP é um instrumento de força do Estado, então a gente tem uma série de restrições que precisavam ser atendidas e eles conseguiram encontrar um bom denominador em que a gente consegue minimizar o custo desse processo e fazer com que ele seja mais célebre. Isso tem dois efeitos, um já destacado, isso torna mais fácil para o empreendedor atingir os cronogramas contratados em licitação, tanto pelo ponto de vista de negociação fundiária, quanto até de licenciamento ambiental, sendo que para conseguir licença em algumas regiões é necessário a decratação de DUP, especialmente em área de preservação permanente para a supressão de vegetação. Então, isso torna menos arriscado, menos demorado o processo de construção e deve ter um reflexo na atratividade das licitações, especialmente em licitações de transmissão, que a gente tem um desafio bastante grande. Outro aspecto que é muito importante, isso libera servidores, como destacou o André, são servidores de extrema qualidade, então liberam servidores de atividade burocrática para uma atividade com um pouco mais de valor agregado, para poder pensar o modelo, pensar o setor, melhorar a regulação. Isso se torna especialmente importante dentro do cenário que a gente visualiza. Então, o Brasil atravessa uma série de problemas de restrição fiscal e a votação da PEC em primeira votação lá na Câmara, sinaliza que a gente vai ter pelo menos 10 anos de cinto muito apertado. Então, é preciso que os órgãos públicos se tornem mais eficientes. Isso também é uma sinalização de eficiência do uso do recurso público. Gastar mais recurso em trabalho de qualidade e menos em procedimento burocrático. Bem, diante disso, eu coloco em votação e eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu pela emissão de resolução normativa na forma da minuta em anexo do voto do relator que estabelece os procedimentos gerais para o requerimento de dupe de áreas de terras necessárias à implantação de instalações de geração e de transporte de energia elétrica por concessionários permissionários e autorizados e por determinar a SCG e SCT que instruam o processo administrativo com vistas à inclusão nas respectivas portarias de delegação de competências para os titulares dessas superintendências permitindo-nos alterar os formatos dos dados presentes nos anexos da nova norma. Solicito ao secretário que chame o próximo item de pauta. Tchau. 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 Tchau.